Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Saracast, nosso encontro semanal com grandes celebridades aqui do mercado financeiro. Hoje a gente está aqui com talvez a maior referência aqui no país, não é Arthur? Principalmente em investimentos alternativos. Obrigado, muito gentil aqui pela presença, pelo tempo, pela disponibilidade como sempre. Muito obrigado, muito obrigado. É um prazer sempre estar aqui. Obrigado pelas palavras. Bom, eu não sei se eu sou uma das maiores referências ou um dos maiores especialistas, mas certamente sou o que estou trabalhando duro há mais tempo. E mais divulga, né? É, e tenho tentado ser um embaixador dessa nova classe de ativo há um tempo. Desde 2018, quando a gente de fato começou com a plataforma aberta para o varejo, a gente tem falado e tentado educar o mercado sobre essa nova classe. E lá no comecinho de 2018 era muito difícil, as pessoas não queriam escutar sobre ativos alternativos. Hoje já está mais fácil. Hoje até o Bradesco recomenda ativo alternativo na carteira do investidor. O Bradesco é o Bradesco que, às vezes, o pessoal fala que eu sou muito crítico ao Bradesco, mas às vezes o Bradesco é o último, então estamos caminhando bem. Mas estamos falando aqui de Arthur Farache, sócio fundador da Rush. Eu queria que você apresentasse e falasse um pouquinho do Arthur nesse começo, mas principalmente sobre a Rush, que acho que hoje, como você falou, 2018 para cá, são histórias aí que andam juntas, né? Então, para a gente apresentar um pouco para todo mundo que está nos ouvindo. E lembrando, pessoal, que vai estar rolando um QR Code aqui na tela. Esse QR Code é para abrir conta, caso você queira e tem interesse em fazer essas locações nos diversos ativos alternativos, através aqui da MSX, que nós somos parceiros lá da Rush. Então, o nosso time de consultores vai entrar em contato com você para quem abrir conta aqui. A conta é 100% gratuita para acessar, não tem nenhuma cobrança adicional. Mas vamos contar um pouco da história da Rush, do Arthur, mas principalmente da Rush, de 2018 para cá, porque a gente tem muita coisa também para falar de 2024 para lá, né? Para lá. Para a frente. Legal. Bom, vamos lá. A história começou quando eu e o Carlos resolvemos... Carlos é o nosso CTO, meu cofundador. A gente vendeu uma empresa em 2017. E a gente ficou procurando o que ia fazer, qual era a nova ideia ou nova tese que a gente gostaria de dedicar às nossas vidas durante um bom tempo, um longo prazo. E a gente conheceu um modelo que era de financiamento de litígios. Esse modelo lá dos Estados Unidos. E logo a gente pensou, bom, como é que a gente traz esse modelo de financiamento de litígios para o Brasil com alguma tecnologia? Porque a gente vinha aí de uma experiência de empresa de tecnologia com robô, etc. E a gente achou que seria um caminho interessante para empreender. E aí logo, lá em 2018, a gente percebeu que havia um espaço importante a ser preenchido por alguém que tivesse coragem o suficiente, que é uma plataforma que universalize o acesso aos investimentos alternativos. Então, bom, o meu background é todo de... Eu comecei minha vida profissional programando. Era programador ou garoto de programa. E aí... Tão programa, né? É. Mas no mercado financeiro? Não, não, não. Comecei minha vida muito jovem programando, fazendo sistemas de... Desde sistemas de gestão de videolocadora, sistema para farmácia, sistema para empresinha de manutenção de computador. E aí eu fazia sistemas para Windows e para Linux. E aí depois fui fazer faculdade de Direito e vim para São Paulo. Eu não sou de São Paulo, vim para São Paulo para fazer mestrado e acabei ficando. Aham. Mestrado aonde? Na tecnologia ou no Direito? Em Direito. Em Direito Comercial, na USP. E aí eu fazia metade na FEA, que a minha professora era a minha professora de Law & Economics. Adoro essa disciplina. E aí ela falou, cara, você vai precisar fazer uma parte na FEA e a outra parte na Sanfran. Aham. E aí fiz. Enquanto isso, eu estava trabalhando no mercado financeiro aqui como advogado. E em 2013 para 2014, eu resolvi mudar de carreira e começar a empreender. O Carlos, ele vem da área de tecnologia 100%, então engenheiro de software, trabalhou aí no Itaú BBA, trabalhou na B3, trabalhou em empresa de telecomunicações e hoje ele toca toda a parte da tecnologia da Rust e das outras empresas que a gente acabou montando no caminho. Legal. Arthur, acho que eu já fiz essa pergunta, mas assim, olhando, a gente sempre tem a referência de mercados maduros. O mercado americano é maduro. Quando a gente fala de ativos alternativos, a gente tem também essa mesma visão, até quando a gente pega aqueles relatórios de grandes bancos, de grandes investidores, clientes de alta renda, altíssima renda. Lá fora, é muito comum a gente ter um percentual, necessariamente um percentual de ativos alternativos e o meu entender é que esse percentual só está aumentando e hoje já é bastante expressivo lá fora. E hoje o brasileiro aqui não conhece. Mas primeiro dando um passo atrás, assim, quem que vocês se inspiraram, você fez algum roadshow, falou assim, pô, esse cara faz bem, esse cara, a gente precisa tropicalizar o que ele faz bem. E a gente sempre tem várias histórias, bancos, corretoras, assim, pô, esse se inspirou ali, qual foi a grande inspiração, a sacada, você falou assim, a gente vai fazer isso, vai fazer bem no Brasil. Essa é uma ótima pergunta, porque desde 2014, 2015, que eu estou empreendendo na área de fintechs. E aí quem acompanhou esse movimento percebeu que surgiram aí ao redor do mundo muitas fintechs diferentes que faziam, de repente, originação de investimentos imobiliários, originação de investimentos, peer-to-peer lending em carteira de consumo, originação de investimento em fazenda, originação de investimento em originadoras que, na verdade, a gente conheceu como fintechs desde, sei lá, 2009, isso foi um movimento global. Só que sempre foram fintechs muito de nicho, que começavam com uma originação de uma tese específica e continuavam ali. De fato, isso chamou atenção, era um movimento que eu já tinha visto, porque eu estava empreendendo nesse mercado, mas é inevitável falar que o benchmark nosso é a Yieldstreet, que é a americana, que é uma plataforma que tem diferentes ativos dentro da grande classe de ativo alternativo. Então, ela tem crédito estruturado, ela tem obra de arte, ela tem financiamento ao transporte marítimo, tem coisas muito legais lá. E aí quando a gente viu, a gente falou, olha, existe aqui uma oportunidade de fazer isso no Brasil, pelo menos, na América Latina, em quem sabe em países que a Yieldstreet ainda não está, porque o ponto do americano é que, como o mercado lá é tão grande, a empresa nasce, cresce e é vendida explorando o mercado americano. Mas tem o resto do mundo inteiro para fazer negócio. Então, eu diria que o benchmark nosso é a Yieldstreet, apesar de a gente gostar muito de plataformas de nicho que exploram subclasses dentro da classe de ativos alternativos. Tá. Até eu acompanho muito a Blackstone também, né? A Blackstone também faz um trabalho... É, a Blackstone já no modelo de gestora, né? Eu vi até a propaganda da Blackstone que fala assim, não confunda com a BlackRock, né? É, é, é super legal. Não é BlackRock, né? Blackstone. É, de fato, o que a turma lá da Blackstone fez é incrível, né? Admirável. Mas eles fizeram já no modelo de gestora, né? Tá, entendi. E o Steve Schwartz, o cara genial, montou um time incrível e realmente, eu acho que é um... Olhando o tamanho de carteira e o histórico de retorno, talvez eles sejam os maiores e talvez os melhores nesse mercado. Aham. Mas, como eu falei, a gente olhou o benchmark de ser uma plataforma online para o investidor, tanto pessoa física como investidor adicional, poder se servir ali em relação ao produto que quer. E aí o segredo para a gente nessa história é escolher bem o originador. Sim, sim. Escolher bem. E até, por exemplo, pegando a sua própria formação acadêmica, né? Falando um pouco do direito com as finanças e a tecnologia. Você acha que se tirar uma perna dessa a gente não conseguiria ter uma hurt? Por exemplo, talvez essa troca de direitos, né? De ativos judiciais, ela exista desde sempre, né? Só que a gente não sabia que ela existia porque a gente não conseguia negociar, né? Era entre escritório advogado com outro escritório advogado, né? Então, como é que você vê isso, essas três pernas, né? Talvez seja a sua formação e a formação da hurt, né? Se conectando para trazer o acesso para o investidor final, né? Principalmente. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. O conhecimento do mercado e da maneira que você faz negócio desse mercado foi fundamental para dar o pontapé inicial. Mas, para ser sincero, eu aprendi muito no caminho. A faculdade de direito e mesmo o trabalho como advogado não prepara você para ser um investidor em ativos judiciais. Sim. Mas foi fundamental para pelo menos saber que é possível. Aham. Mas você vai entender melhor depois que você está, né? Você vai ver o tamanho da onda quando você está no mar remando. Foi importantíssimo. E essa, eu diria, essa estratégia de a gente ter alguém que vem do mercado, daquele nicho de mercado que a gente quer explorar, é uma estratégia que a gente replicou nas outras teses. Então, por exemplo, royalties de música. A gente trouxe pessoas, trouxe um time inteiro que trabalhou, ora em ECAD, ora em streaming, ora em editora. E aí, isso possibilitou que a gente tivesse uma curva de aprendizado mais curta. mas sem dúvida, é importante sim. E agora, voltando, essa classificação de ativos alternativos, acho que eu já falei aqui uma vez, ela só recebe esse nome alternativos porque a gente está falando sobre a ótica de quem está dentro do mercado financeiro. Sim, sim, sim. Porque quem está fora do mercado financeiro e quem, por exemplo, está operando no mercado jurídico, não tem nada de alternativo. Na verdade, aquilo ali é o feijão com arroz, é o dia a dia do cara. E aí, sempre tiveram, com certeza. O advogado sempre antecipou, em determinada medida, os créditos dos clientes. Um advogado negociou com outro advogado antecipação, participação naquela causa, em troca de dinheiro ou em troca de serviço. Então, esse tipo de negócio sempre aconteceu. É que quando a gente olha como investidor ou como no mercado de investimento, a gente talvez não tenha tido um pouco essa noção. Mas já tem fundos de investimento que operam nesse mercado há bastante tempo também. Sim, sim, sim. Mas operam de uma maneira que fica transparente para o usuário, para o investidor final, onde ele está investindo. Está investindo em cota de fundo, apesar de outro lado ter direitos creditórios judicializados. Sim, sim. É, o que a gente tem visto, até reforçando, acho que em outros encontros que a gente já teve aqui, um pouco dessa classificação, o que é alternativo ou não. Mas para mim, talvez seja alternativo o desconhecido. Depois, ao longo do tempo que vai se tornando conhecido, você vai classificando ele como... Verdade. Então, por exemplo, fundo imobiliário no Brasil. Pô, fundo imobiliário é tipo alternativo? Se você pegar 10 anos atrás, 15 anos atrás, muitos analistas como eu classificavam como alternativo. Pô, mas é alternativo? A gente sabe como ele funciona, como é a listagem, os riscos. E aí, cada um acaba classificando, talvez um pouco mais parecido com uma renda variável. Mas não é um ativo alternativo. Vou falar que o brasileiro, se for isso mesmo, o brasileiro faz investimento alternativo desde que nasce, porque o brasileiro adora investir em imóveis. Então, como é que você vê isso, essa classificação? E até falando um pouquinho do aprendizado fora, como que o investidor aloca investimento alternativo? Eu não sei se daria para comparar, porque são culturas diferentes, conhecimento diferente, mas como que esse gap, eu acho que o americano aloca muito investimento alternativo, os 10, 20, 30% da alocação. E aqui no Brasil, a gente ainda tem receio. Pô, mas onde que eu vou incluir? Onde que eu vou classificar? Um pouco dessa percepção, em que distância que a gente está em relação aos mercados maduros, mas principalmente nos Estados Unidos? Uma ótima pergunta. Bom, sobre a categorização desse troço. Quando a gente fala de ativos alternativos, eu acho que talvez seja mais adequada a categorização de mercados privados e mercados públicos. Então, quando o ativo está no mercado privado, você tem ali mais custo de transação, você tem ali um problema de informação sobre aquilo para transformar aquele ativo no investimento. Quando está no mercado público, você tem lá uma ação na bolsa, você vai lá e compra a ação rapidinho no home broker. Você presume que as informações estão públicas. E a mesma coisa acontece com bondes, etc. No mercado privado, não. Você tem um ativo que está muitas vezes na economia real, sendo operado dentro de um nicho e que para você transformar aquilo num investimento, tem um trabalho diferente. E aí também é um trabalho diferente durante um tempo, porque depois que você tornou esse negócio um valor imobiliário, aí você já tem aqui um título que é negociado em mercado público, que é o caso do fundo imobiliário que você muito bem citou. Então, ter essa noção, olha, o que é mercado público e talvez entender que o mercado público, as margens, os spreads já estão tomados por vários intermediários, entender que no mercado privado tem mais risco e que tem mais spread, tem mais margem de ganho para o investidor final, acho que entender isso aqui é importante também. Também tem mais risco, obviamente. Mas também existe essa categorização de mercado privado e mercado público. Mas falando de carteira de investidor e como que a gente olha, tanto lá fora como aqui dentro, acho que diria se a gente pegar o livro texto de finanças para investimento, vai dizer que o portfólio do investidor deveria ter até 30% de ativos alternativos, que é bom para diminuir volatilidade, para aumentar ganho esperado, retorno esperado. Para melhorar o famoso Sharpe da carteira, a relação risco-retorno. Só que é um desafio, porque em economias que estão em desenvolvimento, como a nossa, você imagina, a gente acabou de tirar recentemente o investidor que estava puramente na poupança, você teve um crescimento de 800 mil investidores na B3 para 20 milhões, último número. – Somando tudo? – É. – Ações especificamente é um número bem menor ainda. – É, mas somando tudo vai dar uns 20 milhões, é isso? – Vai ter que colocar dívida, debento. – Então, aí se você pega... Bom, a gente acabou de ter esse processo, sei lá, nos últimos 6, 7 anos, é normal entender que isso ainda vai reverberar e vai ter uma consequência lenta para mercado de ativos alternativos, o que para a gente não tem problema. Só que tem algumas coisas andando em paralelo, que é aí que eu acho que tem um segredo e é onde a gente está olhando. Quando a gente olha as gerações ali, baby boomers, geração X, geração Y, geração Z, a gente vê um comportamento muito diferente entre elas. Então, por exemplo, você pega os millennials, que são geração Y e geração Z, eles querem investir 60, 70% da carteira deles em ativos alternativos. – Sim, 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 sim. – E você olha, poxa, mas como é que vai ser isso, né? – Sim. – E por que isso está acontecendo? Bom, aí tem inúmeras hipóteses, mas uma delas é um exemplo para a gente deixar isso mais palpável, é que o millennial, e o millennial já não é tão novo assim, os caras já têm 43 anos, já vêm formando patrimônio... – Acabei de descobrir que eu sou millennial, hein? – Você é millennial? – Ah, eu sou... – Quanto você tem? – 42. – Você é millennial, você é uma grande geração Y, é isso. – Agora já ganhei a semana já, talvez um mês ou um ano. – Então, mas aí, olha só, o millennial e a geração Z, sobretudo, não vê mais sentido nenhum em comprar ações da Petrobras. – Aham. – E o que ele quer? Se você perguntar para ele, você prefere comprar a ação da Petrobras ou comprar um pedaço do catálogo da Beyoncé? – Sim, sim. – Ele quer catálogo da Beyoncé ou, sei lá, Justin Bieber. Então, existe aí um negócio, uma mudança de comportamento que o mercado financeiro tradicional, até a academia, ainda não percebeu, que é, olha, eu prefiro ativos que me entreguem além da análise de retorno, risco e liquidez, novas variáveis vão surgir para compor essa análise e que a gente não entendeu direito essas variáveis. Muitas vezes a gente escuta palavras sustentabilidade, impacto, propósito, senso de identidade, que eu acho que talvez seja um dos mais importantes. – Pertencimento, né, Helena? – Pertencimento e crença. O que o investidor acredita? Acho que esse senso de crença talvez seja a variável mais importante aqui para definir a alocação que o cara vai ter daqui a uns tempos. E aí, ninguém está entendendo isso direito, está vindo investidores aí, uma massa de investidor que já está formando capital, formando patrimônio há um tempo. E onde estão os produtos para esses caras? Acho que essa é a pergunta que a gente tenta responder. Aliado a isso, você tem um movimento que daqui a uns 10, 15 anos vai ter uma mudança geracional de riqueza, de herança. Então, e nunca foi vista antes essa mudança de valores tão altos. Trilhões de dólares vão sair da mão dos baby boomers e vai vir para a geração Y tomar decisão de alocação. – Caramba, estou para receber então. – Então, pois é, você está na estatística. Espero que você esteja na estatística, eu não estou. – Você já recebeu ou ficou? – Eu não vou ter nada para receber. – Ou passou a sua geração. – Bom, e aí você vê assim, olha, então vai vir uma massa de investidor com muito capital para ela tomar a decisão de alocação e uma preferência declarada por ativos alternativos. E você tem um outro lado da moeda, que é, se você pega relatórios de Goldman Sachs, relatórios do CIT, relatórios do Boston Consult Group, do BCG, eles estão dizendo e prevendo que nos próximos anos trilhões e trilhões de dólares vão ser tokenizados. Aí você olha. Tokenização tem muito a ver com tokenizar valor imobiliário, ou seja, ativos que já estão em mercados públicos, mas também tem muito a ver com tokenizar ativos que estão em mercados privados. Ora, ora pois, e se isso aqui não é ativo alternativo? Então, a gente pode esperar que trilhões de dólares vão ser tokenizados de ativos alternativos, 99% disso vão ser investimentos ruins, não vão ser investimentos bons, vão ser porcarias. E aí você está vindo aí uma massa de gente querendo investir em ativos alternativos. E aí eu estou falando, desde investir em Porsche antigo, como investir em figurinha de beisebol, até investir em real estate, até investir em fazenda, etc. E aí você tem, de outro lado, players que vão tokenizar ativos. Quem que vai separar o joio do trigo para essa turma? Então, eu acho que esse movimento que a gente está olhando é importante. E aí que a gente está se colocando. Muito bom. Pessoal, só para traduzir um pouco aqui, o que o Arthur falou, para mim, é lógico que no Brasil, acho que a gente tem outras casas também trabalhando no mercado de investimentos alternativos, mas para mim a Hershey é sim a maior, mas com certeza uma das maiores referências no país em investimentos alternativos. Então, vem fazendo esse trabalho. A gente sabe que é um trabalho longo, mas é um trabalho, acho que não tem mais voto, como você falou. Seja de diversificação, seja de dar acesso, seja acesso para o investidor e também para captação também, para quem está originando, precisa ter outras alternativas além do mercado financeiro tradicional. E aí, inclusive, vocês estão vendo um QR Code aqui na tela, para você que quiser abrir a sua conta, conhecer as alocações que a gente vai falar daqui a pouquinho no próximo bloco, quais são elas as alocações, como que elas se encaixam no seu portfólio, é só abrir a conta junto aos nossos consultores aqui, eles vão entrar em contato. Então, abre a sua conta 100% gratuita, nosso time já entra em contato com você lá na Hershey. E a gente vai falar um pouquinho no próximo bloco, quais são elas, quais são essas diversificações, quais são as oportunidades, um pouco de tudo isso. E acho que o mais importante aqui, que a gente já está percebendo, a gente acaba falando muito alternativa, acaba falando como se fosse um investimento de risco, mas não necessariamente é risco. Mas quando a gente fala de risco, a gente lembra de Bolsa, e quando a gente fala de Bolsa, pelo menos nos últimos, talvez, três anos de Brasil, de certa forma, está mais fácil de bater a Bolsa, qualquer investimento que foi positivo nos últimos três anos, bateu a Bolsa. Então, só para a gente terminar aqui, que recado que você deixa dentro do investidor, não no investidor necessariamente que está saindo da poupança, mas que já conhece opções de fundos, multimercados, ou até mesmo investimento em ações, como tem sido satisfatório essa alocação de investimentos alternativos para agregar valor na carteira. Mas falando de Brasil, você falou muito Citi, JPMorgan, enfim, vários exemplos no mercado norte-americano. Mas como é que tem sido a experiência do cliente da Hershey ou da alocação, como isso agrega valor, como você conseguiu traduzir isso em números? Vamos lá, eu acho que tem duas palavras aqui que são chave. A primeira é educação, então o investidor precisa ter interesse em entender um pouco mais o produto, ele precisa entender como funciona o fluxo de caixa, ou como funciona a expectativa de apreciação daquele ativo. Então, precisa entender um pouco os riscos e saber se ele dorme bem com aqueles riscos lá, e os riscos são diferentes, como você bem falou, não necessariamente o ativo alternativo é mais arriscado. Sim. O ativo alternativo, ele certamente... Até você que passou também pela academia, a gente acaba associando o risco com a volatilidade, mas aqui nesse caso não, então a gente não tem o conceito de volatilidade necessariamente como a gente tem na bolsa todos os dias. É, exato, exato. Bom, então, o risco, acho que do ativo alternativo é ter fluxo de caixas um pouco mais complexos e certamente eles são diferentes. Quando você tem um componente de crédito em que você pode afetar o principal, aí eu acho que esse negócio fica ruim para o investidor porque ele não tem a versão a risco, ele tem a versão a perda. Sim, sim. Mas, de qualquer forma, eu diria, olha, tem que ter um pouco de educação e uma disposição do investidor de entender um pouquinho o que a gente faz e tem que ter diversificação mesmo dentro da classe de ativos alternativos. A gente fez uma pesquisa recentemente, a gente fez duas pesquisas, a gente olhou todas as nossas operações desde o começo e quanto que foi o resultado final dessas operações que já acabaram, que já terminaram, que já entregaram dinheiro para o investidor. Bom, o resultado foi que esse retorno foi de 21,1% ao ano, ou seja, três vezes o CDI do período. Legal. Então, isso é interessante. Isso desde 2018. Desde 2018. A gente pegou juros altos, juros baixos, pegamos de tudo. Pegamos pandemia, pegamos coisas difíceis de encarar, pegamos a expectativa de reprecificação dos ativos com a alta dos juros americanos, a gente pegou coisas muito diferentes. Acho que outra coisa... Então, falando sobre isso, diversificação, e a gente fez um outro estudo, a gente viu quem eram os investidores mais felizes conosco, quem que estavam mais felizes e que mais reinvestiu. São os investidores que investiram no mínimo cinco ativos. Tá. Então, por quê? E aí, isso tem meio que uma relação causa e efeito com a primeira pesquisa. Ora, para você conseguir capturar esses 21,1% ao ano, você precisa estar minimamente diversificado, senão você não captura. Você está viesado para um lado, para o bom, ou para o lado, para o ruim. Então, o importante é que a gente precisa incentivar a diversificação dos nossos investidores, mesmo dentro da classe de ativos alternativos. Boa. Muito bom. Arthur, vamos fazer um rápido intervalo aqui, só para renovar o café. E a gente volta daqui a pouquinho e a gente vai falar, lógico, que acho que a principal pergunta aqui é sobre o que está na plataforma, o que vem, quais são as alternativas dentro dos investimentos alternativos disponíveis na Hurt. A gente volta um minutinho. Até mais. Tchau. Fala, pessoal. Estamos de volta aqui ao nosso Saracast, nosso encontro semanal aqui na BMC News. Hoje, com ele, Arthur Farache, sócio da Hurt. Vamos falar um pouquinho sobre agora, que acho que é o grande momento aqui do debate, o que a gente tem disponível em termos de alocação dentro da plataforma da Hurt. Acho que o investidor está mais familiarizado, até porque hoje a gente tem alguns fundos, algumas plataformas, talvez sejam os ativos judiciais. Então, vamos começar por eles e depois a gente vai para os ativos alternativos. Se bem que, na minha opinião, acho que ativo judicial já não é mais alternativo. Ele acabou virando, para mim, talvez uma possibilidade de um recebível com uma certa dose de risco, mas com uma diversificação do portfólio mais parecida com uma renda fixa. Mas vamos começar por eles. Me conheço se você tiver errado. Talvez acho que o que deu origem à Hurt, às primeiras alocações e distribuições, foram ativos judiciais. Foram. Bom, vamos lá. A gente começou com o precatório, quando a gente abriu a plataforma do varejo. Então, a gente continua com esse produto e hoje a gente criou níveis diferentes de risco dentro dessa classe de precatório. Então, a gente tem lá tanto precatórios federais, que depois desse último ano voltou a ser um ativo bastante previsível e previsibilidade se traduz em menos risco. A gente tem precatórios estaduais de diversos estados, em que a gente analisou e gostou do risco, gostou da forma como o estado vem pagando precatórios historicamente. E a gente tem precatórios mistos que misturam entes públicos diferentes, como prefeituras, estados não tão certinhos e que por oferecerem um risco maior, oferecem também um retorno melhor para o investidor. Então, o investidor tem que olhar com calma qual é a característica de risco, o perfil dele e tentar escolher e montar uma carteira interessante de precatório ou de ativos judiciais. O que a gente fez recentemente foi, a gente montou uma originação junto com um parceiro de RPVs, de uma tese chamada Auxílio Acidente. É um recebível contra o NSS, portanto é um recebível do governo federal, em que o investidor vai receber parte dos honorários advocatícios de diversos processos que buscam receber esse Auxílio Acidente do NSS. E aí, por ser um mercado bastante novo, inexplorado, as margens ainda estão maiores. Então, o investidor consegue ter retornos mais ou menos em média de 28% a 30% e 1% ao ano, a depender da carteira que ele compre. E aí, a gente percebeu que esse é um produto super legal em termos de retorno, mas que boa parte da nossa base prefere retornos menores com riscos menores. E aí, recentemente, a gente criou um produto com uma cota senior. Então, esse retorno que eu comentei de 28% a 31% ao ano é de uma cota única, em que o investidor realmente está ali no risco de demorar mais ou demorar menos para receber. Quando a gente vai para o produto de cota senior, que é o super federal especial que a gente criou, cota senior, ele vai receber IPCA mais 12% ao ano, que é um retorno bem interessante, e ele recebe primeiro. Então, os primeiros pagamentos que ocorrerem vão para o investidor. E aí, a gente conseguiu atrair também investidores que estão com um perfil mais de renda fixa. Isso aí vai diminuir muito o duration da carteira, porque os primeiros pagamentos vão sempre para o investidor e o risco vai ficar com quem está na cota subordinada. O que é interessante, a gente toma a cota subordinada lá, então, os sócios da Rust compram a cota subordinada. E a gente começou com esse produto e tal, o mercado foi aceitando super bem. Só que, olha que interessante, alguns investidores reclamaram, porque eles queriam tomar a cota subordinada também. Então, a gente hoje divide um pouco a cota subordinada com investidores da nossa base lá, os clientes mais premium e tal. Então, essa é a classe de ativos alternativos no geral. Acho que, antes da gente entrar nas outras classes, é legal falar que no mês de junho, no final do mês de maio, a gente entendeu, pensando no aprendizado que a gente teve em relação à diversificação, aqueles investidores que têm mais de cinco investimentos conosco são os mais felizes da nossa carteira e tal, a gente criou uma carteira de ativos alternativos diversificada entre as nossas classes de ativos. Ah, tá, tá. E aí, a gente criou uma carteira que você tem dois ativos atrelados à IPCA, um atrelado à CDI, um atrelado à dólar e outro atrelado ao mercado de cripto. Então, é uma carteira super diversificada e descorrelacionada entre si, que a gente começou a explicar isso para o investidor. Tá. Cara, foi um super sucesso. Aham. Porque o investidor, com pouco trabalho, com pouco esforço de aprender o que a gente está falando, ele consegue se diversificar em carteiras muito diferentes, em riscos muito diferentes. Então, está sendo um sucesso distribuir essa carteira diversificada, que só dá para fazer depois que você tem track record, depois que você tem produtos diferentes. Sim, sim, sim. Boas. Só para explicar, voltando atrás do ativo judicial, sempre, de novo, que você for investidor, lá, até aqui, a gente usa muito as lâminas apresentadas. E lá você sempre tem três cenários trabalhados. O cenário mais pessimista, o cenário base e o cenário mais otimista. Essas taxas que você passou de retorno histórico, eles são sempre próximos do cenário base. Cenário base. A gente sempre fala cenário base e líquida menos impostos. Então, cada investidor paga o seu imposto. Que já dá, por exemplo, nessa alocação aí, IPCA mais 12% no cenário base. Exato. E até com essa estruturação de, como você falou, de cota sênior, existe a possibilidade também, e isso aconteceu comigo na prática, com alguns clientes também, eu acho que, sendo super sincero aqui, cenário de estresse, raríssimas vezes, eu não lembro de ter acontecido, mas já aconteceu o cenário otimista. Já aconteceu o cenário otimista. E aí, o retorno explode para... O retorno explode. É uma coisa que, às vezes, a gente até tem um certo cuidado na hora de explorar e divulgar esses retornos no cenário melhores que os otimistas. Já aconteceu de atrasar. Sim, sim, sim. Então, poxa, pandemia. Cara, atrasou o precatório. Então, o investidor tem que entender que a TIR, que é a taxa de retorno, ela cai um pouquinho, mas o múltiplo aumenta. O múltiplo do capital, o quanto que o capital girou ali, o quanto você vai receber de fato. É verdade. Desculpa interromper também, que acho que é um pouco mais de juridiquês aqui, que lembra que ele é ajustado por Selic. Exato. Então, por mais que atrase, seu capital está sendo atualizado. Exatamente. O investidor que não tem necessidade do capital, necessidade de liquidez, ele gosta. Sim. Ele gosta de deixar o dinheiro dele trabalhando mais tempo. Porque também ele diminui o risco de realocação. Está. Agora, o investidor que normalmente não está familiarizado com o conceito de múltiplo, ele não gosta. Ele quer ver a TIR, ele só olha a TIR. Sim. Aí é um outro desafio nosso de familiarizá-lo com o conceito de múltiplo. Mas voltando, a gente teve casos de atrasos. Quando a gente tinha lá uma originação de crédito mar aberto, de dívida de empresas mar aberto, a gente teve problema de dívidas que estão sendo cobradas judicialmente e, portanto, estão atrasadas e pode haver perda do principal. Mas é uma carteira pequena em relação ao nosso todo. A verdade é que a grande maioria dos nossos investimentos ficam no cenário base, com algumas exceções boas. Por exemplo, a gente fez uma carteira de recebíveis na Suíça, de empresas B2B, empresas que vendem para outras empresas, da Suíça. Com essa alta recente do dólar e como esses recebíveis foram pagos antecipadamente do que a gente tinha previsto, está dando um retorno de quase 75% ao ano. Caraca. Ah, dá para fazer isso muitas vezes? Não. Ah, dá para fazer isso em volumes muito grandes? Não. Mas em volumes pequenos, dá. Sim. Dá para fazer. Então, agora, envolve todo o risco cambial. O investidor tem que entender que, poxa, existiu aí um evento não previsível que foi a alta do dólar e que o dólar pode voltar eventualmente. Eu não acho que vai acontecer, mas pode voltar. A gente tem também um problema de... tem um originador lá na Suíça que é uma empresa e que ele meio que apresenta os recebíveis. Então, assim, existem riscos. Sim, sim. Nesse caso, o risco foi positivo para o investidor. Assim como tem música que vai muito bem. Sim, sim. Mas, assim, o investidor tem que entender que precisa ser diversificado, porque, de longe, as operações que vão bem compensam aquelas que não vão tão bem. Sim. Traduz para a gente aqui o que é volume. Como você fala assim, volumes não tão grandes, são expressivos. Esse de recebíveis na Suíça foram 300 mil francos. Tá. Vai, um milhão e meio. Aham. Um milhão e setecentos mil reais, mais ou menos. Tá, tá. Porque até a gente, reforçando aqui, tem um QR Code aqui na tela, pessoal. Vocês fiquem super à vontade para acessar esse QR Code. Vai ter a abertura da conta junto ao nosso time. Então, o nosso time, nós somos parceiros, temos parceria com a Hurt. E assim que você abrir a conta, nosso time vai entrar em contato para explicar um pouco das projeções, das alocações. Quais são os produtos? Não tem custo nenhum na abertura da conta, nenhum custo adicional. E o nosso time de consultores também vai entrar em contato com vocês para te ajudar. E aí, até, por exemplo, se é um investidor mais, vamos dizer assim, private, ele pode também acessar diretamente o nosso parceria aqui e, às vezes, até participar de uma forma mais ativa dessa oferta. Não quero garantir 50% dessa oferta ou, às vezes, 100% dessa oferta. Construir uma oferta específica para um cliente, é possível isso também. 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 A gente, tanto para cliente investidor final, como para parceiros que queiram apresentar investidores. Mas, a partir de R$500 mil, a gente consegue montar uma carteira exclusiva para o investidor, com certeza. Boa. Muito bom. Pô, Arthur, a gente tem vários alternativas, investimentos alternativos aqui para a gente falar. mas a gente falou aqui sobre os ativos judiciais e eu queria reforçar justamente isso que você falou. Vamos falar um pouquinho mais sobre essas alternativas dolarizadas. Depois que o dólar vai para R$5,10, R$5,20, R$5,50, R$5,60, o investidor começa a ver. E a gente sabe que o brasileiro ainda é muito assim, o que é investimento alternativo em dólar, ou investimento em dólar, antes disso. A gente lembra do S&P 500, a gente lembra de um bonde, mas a gente tem talvez trilhões de dólares para a gente acessar que não seja Bolsa Norte-Americana. Então, falar um pouco disso, do que vocês têm disponibilizado de alternativas para investir em dólar ou em euro, em outras moedas que possam não só ter um belo retorno, mas também proteger como a gente está vendo agora. Uma parte desse retorno também foi o efeito cambial que ajudou. Foi uma parte pequena, uns 14% foi o efeito cambial. O grosso foi porque o investimento pagou antes. Mas investimento em dólar, vamos lá. Acho que é importante falar como que a gente constrói a nossa prateleira. Nossa prateleira, que é como se fosse a prateleira do supermercado. Precisa ter o arroz, o feijão, o alface, o tomate, não dá para ter uma coisa só. E quando a gente olha a prateleira, a gente olha muito assim, olha, o que é o risco e o que é o tipo de risco que não tem ainda? Como que eu trago riscos diferentes, olhando mercados diferentes e o retorno não vai mudar muito. O retorno vai acabar ficando mais ou menos ali. A liquidez, a gente tenta ter liquidez de no máximo 3 anos, a gente não tem produtos muito longos. Mas a gente tenta achar riscos diferentes, com fluxos de caixa diferentes, com arranjos de pagamento que a gente consiga travar, etc. A gente vem esse ano reforçando muito produtos internacionais. Mas o que a gente tem continuamente que tem aí um componente de dólar? A gente tem investimento em filme, que é majoritariamente dólar, porque são feitos, são produções internacionais. A gente tem investimento em música, 50% em média do fluxo de caixa da música vem dos streamers, que pagam em dólar. Óbvio, depende um pouco do perfil do catálogo. Então, por exemplo, Moacir Franco, que a gente fez recentemente. Moacir Franco, que é autor da música Me Dá Um Dinheiro Aí, autor da música Ainda Ontem Chorei de Saudade. São músicas que tocam muito no Brasil e pouco lá fora. Então, é mais real. Mas em média, nossos catálogos têm aí um componente dólar forte. E alguns desses produtos são renda recorrente também. São renda recorrente, são pagamentos mensais. Porque depende de quantas vezes as pessoas escutam tanto nos streamings quanto nas rádios, nas TVs, nos shows, essas músicas. Então, a gente tem filme, música, a gente fez esse recebíveis na Suíça, vai vir uma operação super interessante agora. Vamos lá, breaking news aqui. Vamos lá, breaking news de vinhos e whiskeys raros. Legal. A gente está olhando... Isso vai ser o quê? Em euro? Vai ser em dólar. Em dólar. É uma operação de arbitragem e aí é super interessante conhecer esses produtos. Porque é uma operação que o cara compra no Reino Unido, aí tem uma parte fiscal importante, tem uma arbitragem fiscal, tributária, e aí ele compra no Reino Unido e revende nos Estados Unidos. Nessa história tem um ganho de 15%. Enfim, é um pouquinho mais complexo que isso, mas assim, no frigir dos ovos é isso que faz a diferença para o cara. Então, é uma parceria que vai entrar agora no começo de... Agora em julho. A gente está olhando o Real Estate nos Estados Unidos e tem um pipeline grande aí de produtos internacionais. É porque, de novo, a gente viu que é importante para o investidor ter acesso a produtos internacionais e não somente o S&P ou Bonds lá fora, etc. Apesar de que em alguns momentos você tem oportunidades muito boas. Boa. fechando esse papo, a gente precisa só para... De novo, tem muito assunto para falar aqui, muita novidade, mas para a gente recapitular lá no comecinho a gente está falando um pouquinho sobre a Hurt, um pouquinho desse acesso, mas como é que tem sido a demanda, o investidor brasileiro começa a cessar, como é que vocês estão crescendo de produtos, de clientes, enfim, de distribuição, como é que está o ritmo, tanto na ponta do cliente como internamente, como é que vocês têm traduzido? Porque depois a segunda pergunta vai ser como é que você vê a Hurt, aquela pergunta de RH daqui a 5, 10 anos, mas primeiro falando aqui do presente, como é que está o investidor já conhecendo, alocando e a Hurt se tem traduzido em crescimento e velocidade? Legal, ótima pergunta. Bom, quando a gente começou lá em 2018, a gente viu que o jogo para o investidor era um jogo de retorno, ele olhava o retorno maior, olhava que era algo que ele não entendia direito, mas tinha que oferecer um retorno. E aí você lida com um negócio chamado ganância do investidor. Ao longo do tempo que o investidor começa a entender, aí entraram investidores um pouco mais introduzidos nesse negócio de investimentos, entraram formadores de opinião, assessores, consultores, tentando entender um pouco mais os ativos, os riscos. E hoje a gente também tem muitos investidores que vêm puxados pelo senso de identidade. Então, o investidor que fala, poxa, eu adoro obra de arte, mas eu não tenho condições de ter na minha casa comprar uma obra do Volpe. Mas eu gostaria de me expor a esse mercado. Então, a gente percebe que tem investidores que vêm hoje em dia porque existe um senso de identidade com aquela classe de ativo. Então, música é algo muito universal. Todo mundo gosta de música e as pessoas às vezes veem, poxa, eu adoro esse catálogo aqui. Existem pessoas que ficam impressionadas, elas falam, olha, eu não tinha ideia de que eu poderia investir na música de abertura do Fantástico. A gente fez essa operação recentemente. Então, basicamente assim, a gente teve um primeiro momento em que os investidores vinham pelo retorno e depois um segundo momento em que vêm investidores mais experientes, vieram consultores e formadores de opinião, assessores, etc. E hoje vem bastante gente buscando esse senso de identidade com ativo. Porque uma coisa importante que a gente precisa entender é que o produto de investimento para o investidor final, ele é um produto consumido igual a qualquer outro produto. E além da substância econômica, além dessa substância econômica muito sólida, que precisa existir um produto de investimento bonitinho, preparado, tem que ter um quê de entretenimento, de storytelling, de gamification. Então, o que ele vai falar no almoço de domingo além da dieta nova que ele está fazendo? Normalmente se fala sobre investimento. Então, ter um pouco essa noção é importante e hoje os investidores estão vindo buscando isso. Muito, muito, muito. O que ele vai dizer no domingo além de estar perdendo dinheiro na Americanas. Exatamente. Essa história está cabeluda. É importante esse conceito de diversificação e procurar novas teses, tendências, enfim. Muito bom, Arthur, muito gentil. Para a gente terminar aqui, antes de falar um pouquinho sobre o futuro, deixe aqui seus contatos da HERSH. O QR Code que está rolando aqui é um QR Code nosso, ou seja, para abertura de conta na HERSH, mas através da MSX, através dos nossos consultores, a gente vai ajudar. Só abrir a conta, a gente já vê, a gente já entra em contato com vocês para falar o que está na plataforma, como funciona dentro do seu portfólio, mas deixe os contatos da HERSH, o seu, da HERSH, como acessar, por onde que é melhor acompanhar? Olha, a gente está presente em todas as redes sociais, hoje você tem, o site é rust, H-U-R-S-T ponto capital, não tenho ponto com ponto BR, então no Instagram também, arroba rust ponto capital, o meu pessoal que é aberto para quem quiser falar comigo, muitas vezes eu troco ideia com investidores no Instagram, é arroba Arthur Farache, e a gente está totalmente à disposição nas redes sociais, seja WhatsApp, via telefone, a gente tem uma turma de assessores de investimento especializada em ativos alternativos, em como encaixar ativos alternativos na sua carteira de investimento, estou super à disposição no escritório, e a MSX que é um grande parceiro que consegue ajudar todos aí que querem iniciar essa busca. Boa, muito obrigado pela parceria, pela disponibilidade, e deixo aqui o recado final, o que você vê da HERSH nos próximos 5, 10 anos, do mercado alternativo, principalmente no Brasil, mas de novo, acho que através do Brasil acho que fica cada vez mais comum, fácil de entender, que a gente não vai só acessar ativos brasileiros, então a gente começa a acessar ativos, então só a diversificação aqui, de moedas, de geografia, mas principalmente a gente ter riscos diferentes, correlacionados, acho que é o grande recado, então um pouco do que é 2030, a HERSH e o mercado de alternativos aqui no Brasil. Olha, acho que o nosso sonho aqui nos próximos anos, e próximos anos, quando eu digo próximos anos, são muitos anos, é ser uma plataforma global que traz e faz a curadoria dos melhores originadores e melhores ativos internacionalmente, dentro dessa classe gigante que é alternativos para investidores também no mundo inteiro, então a gente acha que o momento é especial para essa tese do Saravalli, a gente vive um momento em que a gente sofre na desglobalização, a gente tem duas guerras acontecendo, pouca gente lembra disso, no nosso dia a dia a gente não lembra, mas são duas guerras importantes, a gente tem um processo de near shoring, ou seja, as cadeias produtivas globais estão se desfazendo e se regionalizando, a gente tem uma fragilização das democracias ao redor do mundo, então olhando sobre esse ponto de vista geopolítico, a gente acabou de ter um golpe de estado na Bolívia semana passada, e está tudo bem, o que acontece com o dinheiro dessas pessoas, o que vai acontecer com a Bolívia dentro do mercado latino-americano, são perguntas importantes que a gente tem que se fazer, e aí quando a gente olha, poxa, aquele investidor que tem mais de 5 milhões de dólares, ele já tem uma mobilidade entre países, transnacional, então deu alguma coisa de errado aqui na Bolívia, usando o exemplo, eu pego aqui minhas coisas, me mudo para a Espanha, o cara que tem menos de 5 milhões de dólares, aquele cara que tem, sei lá, de 100 mil a 5 milhões de dólares, ele não tem muito o que fazer, normalmente é um cara que está em ascensão, é um cirurgião, etc, e é um problema, então esse cara aqui precisa de um apoio para guardar o dinheiro dele e investir de forma pré-pensada sobre quais ativos ele vai colocar, então a gente está olhando um pouco isso, e que esse mundo meio de cabeça para baixo também dá inúmeras oportunidades, então a ideia é fazer parcerias com originadores locais e colocar isso em uma plataforma global, internacional. internacional. Boa, muito bom, daqui a pouco vai ser hush.capital.global. .global. Vamos atualizar, é isso aí. Muito bom, Arthur, muito gentil, muito obrigado, pessoal, lembre sempre de acessar as redes oficiais, hush.capital, procurem no seu buscador direto, as redes sociais da Hush, o Arthur também diretamente, que é sócio fundador da Hush Capital, ou se não, pode acessar com o nosso time de consultores com esse QR Code que estava na tela. Muito obrigado, muito obrigado, Saravai, pelo convite, é sempre um prazer, obrigado a todos que nos assistiram, também é um prazer falar sobre a Hush, sempre. Vamos marcar novos encontros porque todo dia tem atualização dentro da Hush. É isso. Muito obrigado, esse aqui foi nosso episódio especial com o time da Hush Capital e a gente se vê aqui na semana que vem, até mais, tchau. . . . . .